Salve galera, e aí seus cheirosos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biano Beteiro E hoje galera, nós viemos aqui com um vídeo muito interessante Chamado 4 cars e um sonho É isso mesmo que vocês estão vendo gente Nós vamos entrar numa partida de combate solitário E a gente vai fazer, peidorreira você Bia Uma disputa aqui, 4 cars vs 6 bull No time dos cars vai tá eu, o Dudu, o Optimus Prime e o Black E no time dos peidorreiros, quer dizer, no time dos bull Vai tá o Nimpu, né Nimpu, e aí? Salve galera, aqui é o Nimpu, barulho de rodinha de... Escuta o áudio do Nimpu galera, ninguém fala nada O áudio do Nimpu é aquele áudio de... Sabe aquele negócio que fica girando no teto do supermercado velho? Aqueles mercadinhos antigos? Então aquele negócio que fica girando E também temos aqui o André Detona, né Xeroz? A Bia Beteira tá aí com a gente O Doquinho, a Gabizinha Pikachu Ah não galera, coloca a bagagem... Eu quero... Não, 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 parou mano Pelo amor de Deus, né? Vamos desmutar a Gabizinha Ô Gabizinha Oi! Não valeu galera, eu falei aquela hora Vamos de novo A Gabizinha Pikachu Aê, agora sim E o Guta, o Zé Moitinha Bora gente, vamos pra partida A gente só precisa tomar cuidado com o Zé Moitinha Se livramos do Zé Moitinha, tá tudo bem, filho A gente pode girar um pro outro? Pode, pode girar à vontade, gente Não tem problema não, tá? Olha como ele é apelão de perto Oi, Piano E aí, Gabizinha, tudo bem? Quer ajuda aí, pai? Você tá meio perdida? Preciso, filho A Gabizinha tá vindo incomodar a gente aqui Eu não tô gostando Vem, Gabizinha Vai, vai, vai Vai, vai Não, eu não quero conversa não Vem aqui, Gabizinha Vai, giradinha, giradinha Gira, gira, gira Gira, essa moitinha Gira, essa moitinha Ih, a Gabizinha vai morrer pra sempre, Gabizinha Ai, Dudu, nós vamos se machucar Vixe, amarela, tem mais bull vindo Foge, gente Ai, a gente tá tirando dano um do outro É melhor a gente sair de perto Corre, corre Corre, Flark Sai de perto de mim, filho É melhor a gente jogar longe Vai, todo mundo junto Peraí, tiro dos bulls Todo mundo junto Eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Oi, Dudu Batei Vai, André Ah, o André foi passeio Ah, mano, eu fui muito noob Eu falei que eu tá Ah, eu peguei e simplesmente fiz caca Eu fui clicar e não cliquei certo Ó, não dava pra mexer na tela na hora que tava expectando? Ah, que não dá, né? Só dá se eu entrar pra expectar a pessoa, pelo jeito Agora, Dudu, Dudu, Dudu Vai, Dudu, eu confio, filho Você consegue, filho É você contra quatro bulls, filho Eu confio em você, meu filho Ih, agora pode matar Agora mata, mata Isso, agora se mata Vamos pra próxima A primeira partida não deu O sonho parece estar cada vez mais distante, gente Tá muito difícil alcançar isso Precisamos de ajuda dos universitários E aí, Dudu? É nós dois aqui, filho Ó o Nipu aqui embaixo, filho Ó o Nipu aqui embaixo, filho Vem tirar print comigo, Biano Vem, vem tirar print, vem Não, não quero mais nada Vem, Bia, vem, Bia Só que não pode ser muito de perto, tá, Nipu? Tudo bem? Não, mas é que tirar print tem que ser de perto, Biano É que se chegar muito perto, machuca Não, Nipu, para Eu quero tirar de perto Então vem, então vem de perto Vem de perto Pelo menos o Nipu eu levei, filho Boa Ixi, filho Você tá ficando cercado Cuidado aí Ah, eu já morri, gente Não acredito Que triste Ah, eu já morri, gente Não acredito Que triste Pelo menos eu matei o Nipu Fiquei nono O Nipu morreu antes que eu Vixe, amarela, Dudu Pelo menos eu já tirei vida do Biano Biano morreu do que eu Ó, o Optimus tá vivo ainda Isso é bom Você tem que sair daí, filho Ai, que susto Eu não consigo O nosso da moitinha tá vivo ainda Que bom Pra onde você vai? Você precisava encher tua vida Deu ruim, filho Morreu Vai morrer pra ser, filho Deu ruim pro meu piazinho Uti Ah, você devia soltar o Uti nele Pra pelo menos levar um junto com você Mas pai, não ia levar Porque o Bull ia Ai, viu Eu ia morrer Ia morrer, né E agora? Sobrou um, pelo menos? Sobrou Sobrou o Optimus O Optimus Ah, morreu Morreu Ah, acabou pra nós Sobrou cinco Bulls vivos, gente Que é isso? Só eu, Matheus, nem puro Só ninguém mais Joga na safe Aí, tem que jogar no gás Isso, boa, Toquinho Eu só sei de uma coisa, galera Não custa nada sonhar, né? É bom quando tá perto da parede Porque daí ele bate e volta bem rapidinho A melhor caixa que tem pra pegar As que ficam perto da parede Ó, tem uns Bulls ali no meio Biano Oi, Andrazitia, tudo bem? Peraí, vamos matar esses ótimos próis A Bia já tá atrás de mim Sai, Bia Vem cá, não Vem cá, vizinha Aqui o ótimo prói Ai, minha internet Ah, você tá de brincadeira comigo, tio Eu tô com gás Dudu Daquele jeito, né, galera Mais uma tentativa Porque essa deu ruim e feio, hein Oxe, brincadeira Brincadeira de criança Olha o Guta ali, ó E aí, Zé Moitinha, beleza, Maninho? E aí, Optimos Prime? E aí, Optimos Prime? E aí, Optimos Prime? Tadinho do Guta, ele jogou mó bem aquele dia A gente fica chamando ele de Zé Moitinha E aí, e aí, e aí Você tá achando o quê? Que você vai me matar mesmo? Eu já matei um dos seus Ai, não, não, não Eu já matei um dos seus Que é isso, gente? Olha a ignorância Olha a ignorância É, sério? Olha o Dudu Boa Nossa, gente, que sonho Agora só tem Bull Que sonho impossível, gente, sério Só tem Bull? Viana Ah, não, olha o Black O Black, o Black tá vivão, cara Vai, Black, eu confio Olha aí, só tem três Bull E o Black Black, eu confio em você, cara Eu confio em você, Black Honra a gente, vai, cara Vamos lá, Black Ó, o André tá quase morrendo, gente Vai, bota Vai, bota Isso, Black Sai daí Ui, quase matou o André Ih, deu ruim Vixe, amarela Vai, isso Vixe, amarela Ele prefere morrer Do que perder a vida, gente Ô, puta, meu André Matou, mano Ué, acabou os Bull Por que que ele não vai te matar? Acabou os Bull, Oscar? É, foi isso mesmo que eu falei Acabou os Car, não foi? Ah, gente Quais são as chances De a gente realizar esse sonho De ganhar uma partida? A chance é a mesma Daquele pé de secreto do Bobogã Não dá nem pra pegar ponto de poder Porque eles não deixam Ai, os... Não? Os carros se juntavam contra mim Galerinha, cadê vocês? Cadê? Cara, Gabizinha é muito essa moitinha, mano Eu já tô cercado já Por um monte de Bull Que legal Bora, Gabi Bora, Gabi Cara, é quase impossível Um cara conseguir matar Bull Vem, Gabi Vem, Gabi Bora, bora, bora Lá matou o Otimos Frye E depois o Black Olha aí Quais são as chances Disso dar certo, gente? O Black morreu Corre, corre, corre Por que que o Guta matou a Bia? Acabou os carros já? Olha lá o Optimus A galera tudo se matando já E tem o Optimus ainda Vamos fingir que nada aconteceu, gente Tudo Nem assim não dá, gente Agora o negócio vai ser diferente Vamos tentar de outra forma Ninguém mata ninguém no começo da partida Só pega as caixas aqui, pessoal Não se matem Só peguem pontos de poder Quem quiser tentar roubar pontos de poder um do outro Pode tentar roubar, não tem problema Só não pode se matar Peguei Por exemplo, como o André acabou de me roubar Ai, Viano Foi dodói Quem tá de car Pode encher a Uchi Quem tá de bull Não pode Quer dizer, quem tá de bull Se quiser encher, pode encher Não tem problema não, pessoal Pai, deixa eu te dar uma batida Devagar pra vocês não matarem a gente, galera Ah, é, peguei Ninguém mata ninguém, hein Ih, já matou Tô parado, tô parado Que foi de propósito Ele usou o nono bull Agora é o seguinte, pessoal Tudo mundo de Uchi cheia A gente vai fazer igual nós fizemos No outro vídeo lá A gente vai esperar a safe fechar aqui no meio E a hora que a safe fechar no meio A gente vai tretar E aí a gente vai ver quem vai ganhar Ô, ô, para de bater aí, André Qual é, mano? Vai pegar a Uchi Não, não, não Agora não é para Aí, ó Vocês vão me matar, gente Para de bater O que adianta vocês terem Uchi Se vocês usarem Vocês vão lá para o meio do gás Vamos lá, galera A treta vai começar, hein 3, 2, 1 Já Já Começou Cê é louco Agora nós ganha Agora nós ganha Não pode ganhar Ui, ui, ui Hein, quase Ó, a Gabizinha ganhou Eu fiquei em quinto, mano Eu fiquei em terceiro Eu fiquei em segundo Eu fiquei em quarto Eu errei a última Uchi Ô, gente Faz uma fileira aqui Eu quero fazer uma coisa Eu já estou no meio esperando vocês Eu já sei o que ele vai fazer Ele vai atacar o bumerangue Ah, faz, faz Vai, vai Ah, sim Vai, 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 vai Faz, galera Aqui, ó Acho que o cara não morre, né Tomara que não Vai, Dudu Vai 1, 2, 3 Nossa Gasta a sua última E se você consegue encher Mas claro que enche Cê é louco Olha aí, ó Já encheu Uhul Numa batida já encheu Que da hora Ó, o gás tá fechando, hein Fica esperto, galera Tá chegando a hora Ô, time car Eu confio Que os car Vão realizar esse sonho De matar 6 bull, hein 4 car Versus 6 bull Vão ganhar a partida Focar apenas em um Aí depois nós vai focando Focando Até chegar na sua santa É, cês viraram Tudo foca mesmo, né Isso mesmo, André Ai, ainda bateu Ô, para, galera Para de bater Cês tão tirando dano Ô, time car Vai soltando o Uchi Até não poder mais, tá Vamos lá, galera E a partida vai começar Sai 3, 2, 1 Já Nossa Nossa Ai, o André me matou Nossa Pera aí que tem carro vivo Ô, Black O Black ganhou, galera O Black ganhou, galera O time car Ganhou a partida Cê é louco, mano Ô, pai O Black ficou em primeiro O Doquinho em segundo O Dudu ficou em terceiro E o Optimus ficou em quinto E o Biano ficou em nono Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira Que Deus abençoe, galera Valeu, até mais E tchau Tchau